Tu és digno, de glória, de força e honra, com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno, de glória, de força e honra, com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno, de glória. Música O início, o fim, teu reino é eterno, o autor da fé, Jesus o Rei dos Reis. O Alfa, o Ómega, quem pode detê-lo? O nosso Messias, exaltado é... Música